salve galera tô com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje a gente vai comprar aqui o pacote de modificações raras que tem no jogo beleza? vou mostrar aqui pra vocês que ele está em promoção certo? onde que ele fica aqui? deixa eu ver beleza? pode ver aqui arquivos de projetos raros tá? são modificações raras que a gente pode estar adquirindo aí e várias pessoas aí estavam me pedindo né curiosidade de como que funciona se vem modificação repetida eu tô meio assim tá galera porque eu tô com um monte de modificação a que tá faltando pra mim é essa daqui do facão tá ó é aquela modificação ativa do facão eu não tenho tô procurando bastante na fazenda nas caixas lá da delegação abrindo carteira roxa e até hoje eu não consegui caraca mano o personagem já começou a ficar com sede sempre assim né galera deixa eu... caraca mano sempre assim deixa eu já tomar uma água aqui e tudo mais comi aqui uma refeição e vamos comprar esse daí tomara que não venha nenhum item repetido e também vocês vêem aí se tá valendo a pena ou não tá abrindo esses pacotes beleza? então vamos lá e se tá chegando no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem vindo marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade viu? então vamos lá que eu vou comprar esse daqui ó vou mostrar pra vocês ó ao abrir você recebe seis projetos aleatório dois raros né que é azul e um extremamente raro que é o roxo beleza galera? então vamos ver aí se vai vir algum que eu não tenha mano mano por favor KFI vamos lá deixa eu clicar aqui em comprar beleza? ó tá um tá custando nove reais isso aqui eu acho que é dezesseis trinta conto não lembro quanto que é esse aqui se você que tá com desconto bem como tá aqui cinquenta por cento então deve ser aí dezoito reais né? então vamos comprar aqui esta opção aqui beleza pagamento concluído vamos ver aí então como é que funcionam esses arquivos de projetos raros certo? agora abrir mano vamos ver o que vem aqui ó veio três beleza mano veio provavelmente foi repetido tá galera? ai 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 vamos fechar isso aqui provavelmente foi repetido da doze ainda vamos pegar essas modificações aqui certo? vamos receber elas todas todas essas todas todas essas todas essas todas elas todas essas todas as todas todas essas todas todas essas都оронidas todas essas todasadas provavelmente tudo repetida tá galera? vamos ver vamos verㅎㅎ Experience pegamos todas elas e dá pra gente comprar é de novo ali viu vamos ver repetido repetido repetidoforward haha tudo repetido galera ai ai beleza eu comprei mesmo assim só pra mostrar pra vocês aí como que funciona e se vale a pena no meu caso aí não veio as modificações cano pesado o projeto mano, veio então essas modificações aqui pra comprar galera só se você tiver na promoção ali, se você não tem muitas modificações mas com o tempo, pode ver que você pega todas elas, tá vendo deixa eu ver se eu mostro punho ergonômico pra vocês poderem ver na bancada lá projeto de modificação raro freio de boca, tá vendo são esses projetos aqui que vai vir vai vir 6 projetos desses aqui que eu já tenho todo, punho de plástico silenciador, tá veio 2 aqui raros azul, que a gente já tem a massa de serra ali, leia pra adicionar na bancada do armeiro deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, veio esta modificação aqui, certo porém eu já tenho ela mano, eu nem montei, eu vou até montar essa modificação aqui depois tá, então é essa daqui que veio beleza, punho ergonômico vamos ver qual que é a outra da 12 ali e veio esta daqui ó, cano pesado que confere habilidade ativa caraca, disparo propagado ó mano, essa daqui veio bom tá, é porque eu já tenho tá galera mas é a modificação rara deixa eu mostrar aqui pra vocês tá vendo, essa tá 12 aqui deixa eu colocar ela ó lá, dano disparado então vem modificações boas sim, tá vem essas aqui é que no meu caso foi um desperdício aí, ó aí você faz esse tiro disparado aqui que é muito boa essa modificação mas que nem eu falei eu já consegui essas modificações na delegacia fazendo as ordens lá entendeu pegando carteira roxa e consegui lá então esses pacotes aqui pra mim não vale a pena não vale a pena comprar porque com o tempo você vai conquistar essas modificações aí jogando tá, vai demorar vai, mas você vai conseguir entendeu agora que nem veio essa promoção aqui tá baratinha você pode tá comprando ela aí fazendo teste pra ver se não veio uma modificação repetida mas valeu lembrar que você pode tá conquistando elas mais pra frente né sendo que uma carteira roxa ela é bem difícil de conseguir mas com alguns bugs estratégias aí a gente dá um jeito beleza galera então peço muito sua ajuda aí se chegou no canal através deste vídeo aí já se inscreva seja muito bem-vindo marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade se o conteúdo foi interessante deixe aí o seu like no vídeo beleza e claro se puder e gostou aí do canal seja membro tá tem todas as as categorias explicações aí no botão embaixo do vídeo beleza então tamo junto um grande abraço e fui até a próxima tchau tchau tchau